Como afinar o seu rosto? Para responder essa pergunta, a gente primeiro precisa analisar o formato que ele tem e se é possível alterar pequenas características para deixar ele com um aspecto mais fino. A primeira coisa que a gente precisa observar é se você tem esse ossinho aqui da maçã do rosto bem projetado. Normalmente, quem tem essa distância aqui entre esses dois ossinhos maior do que esses ossinhos aqui da mandíbula tem a sensação de que o rosto é mais fino. Agora, quem já tem esse ossinho aqui um pouquinho mais afundado, isso desde sempre, né? Por conta da constituição óssea do rosto, normalmente tem a sensação de que o rosto fica mais arredondado, né? Então, a gente consegue melhorar isso com o preenchimento com ácido alurônico. A gente consegue colocar em pontos específicos dessa região da maçã do rosto, projetando, mas sem deixar com o aspecto gordinho, né? Que muita gente tem medo que fique bem gordinho quando faz preenchimento. Outro local que a gente também usa para preenchimento de ácido alurônico e que dá um aspecto muito de rosto mais fino mesmo é o queixo. Quem tem pouca projeção de queixo, o queixo fica mais para trás, ou fica com pouca alongamento do rosto, o preenchimento consegue dar isso também. Dá a sensação de que o rosto continua de uma forma mais alongada e isso faz com que fique mais fino também. Outra opção de tratamento para você que quer afinar o rosto é o Ultraformer. Ele é indicado para quem tem aquela bochecha mais gordinha. Ele tem ponteiras micro e macro focadas e para essa questão de afinar o rosto, a gente consegue utilizar três ponteiras diferentes. Dessa forma, a gente atinge tanto a gordura, como a musculatura e também a pele. Então, uma grande vantagem é que a gente trata da gordura e não deixa a pele flácida. E o último tratamento que eu queria comentar com vocês é a toxina botulínica. Ela pode ser usada nessa musculatura aqui, que se chama macéper, que é um músculo que fica aqui nessa região e quem tem ele muito hipertrofiado fica com o rosto mais quadrado, tá? E quando a gente aplica nessa região, a gente consegue relaxar e ele diminui o volume dele e dá um aspecto mais fino também para o rosto. É claro que a gente precisa ter uma avaliação para saber qual seria a melhor indicação no seu caso, porque nem todas vão dar certo. Por isso, a importância da avaliação médica e do diagnóstico médico para a gente fazer o tratamento em camadas do seu rosto. Se você tiver mais dúvidas, deixe seu comentário aqui embaixo ou se não, clique lá no link da minha bio e entre em contato com a minha equipe que elas tiram todas as dúvidas que vocês tenham também.